Olá galera, hoje eu vou fazer uma receitinha, é uma sobremesa de castanha de caju ao chocolate. Olha assim, olha só, castanha, chocolate, tem que ser esse, chocolate em pó do dos frades, não pode ser nescau, não pode ser chocolatado e nem pode ser toddy, tem que ser esse de pó. Vamos lá o passo a passo, colocar a castanha aqui para triturar. Vou pegar uma colher para dar uma mexidinha. Rığ... Rığ... Rú... Ré... 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 Em seguida, 5 colheres de sopa de chocolate doce frade. Bem cheia. Olha, champanhe. Um, dois, três, quatro, cinco, que é a última. Então, eu guardo. Passar. Meia xícara de açúcar. Está aqui, olha. Esse bem de uma xícara, mas eu coloquei meia. Minha xícara de açúcar e a xícara de creme de leite. Aqui o creme de leite. Zero lactose. Então, coloquei aqui, olha. Tirei, despejei, olha. Vou colocar aqui. Então, vai colocando pouco, aos poucos. Deu uma mexida. Tirei, despejei, olha. 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 Estou mexendo porque está grudado, um pouco de cano de leite, um pouquinho de margarina, outro, laboratório, para colocar a manteiga e o margarina. Ele é bem rápido Vamos lá? Vamos ver se está provado a sobremesa de castanha, de caju ao chocolate, vou chamar um dos meus filhos para provar, porque meu filho é muito chato, vou chamar um deles, dá mais uma mexidinha Agora é só provar e colocar na geladeira, vou chamar um dos meus filhos para provar Vou pegar um dos meus filhotão para provar, olha aqui Olha a consistência dele Vou pegar uma colher para você provar, ver se está aprovado o creme de castanha Tome, meu filhotão que vai provar Dê logo isso aí Está aprovado? Está bom Olha, não me envergonhe Nutella Nutella Está bom Está aprovado? Está aprovado Beleza Até o próximo vídeo, vocês vão saborear o creme de castanha com chocolate, beijo e até o próximo vídeo Tak